Maria Fernanda Cândido é uma atriz, apresentadora e modelo brasileira. Ela é descendente de italianos, nascida em 21 de maio de 1974, em Londrina, Paraná. Em 1988, aos 14 anos, iniciou sua vida profissional como modelo, depois de ser descoberta por uma produtora de moda. Posou para editoriais de moda, capas de revistas e campanhas de grifes famosas. Já a sua carreira como atriz começou com a peça de teatro, Anchieta, Nossa História, em 1997. Conhecida por seus personagens emblemáticos no cinema e na televisão, ela já recebeu inúmeros prêmios. Aos 49 anos e com pouco mais de três décadas de carreira, ela tem 31 trabalhos na televisão, 16 filmes no cinema e 9 peças no teatro. Dos 20 prêmios, 9 ela venceu e 11 foram indicações. Aos 49 anos e com pouco mais de três décadas de carreira,